A Polícia Militar do Amazonas realizou na manhã desta quarta-feira, dia 14, solenidade alusiva ao 17º aniversário do 1º Batalhão de Policiamento de Choque, Batalhão Coronel Mar, que aconteceu no quartel do batalhão localizado na M-010, Estrada Torquato, Tapajós, nº 10, bairro Santa Itelvina. O batalhão tem a missão de realizar o policiamento ostensivo de choque a pé e motorizado, controle de distúrbio civil, reintegração de posse e a manutenção da ordem nos presídios do Estado durante revistas e rebeliões. O evento contou com a presença do excelentíssimo senhor vice-governador, doutor Carlos Almeida, do secretário de Segurança Pública, Coronel Bonates, do subcomandante-geral, Coronel Mouzinho, além de autoridades civis e militares. Isso, na verdade, é uma responsabilidade muito grande, é levar cada vez mais o nome do batalhão. Já se passaram aqui 13 comandantes do batalhão, sou o 14º, então é com muito orgulho que aceita esse desafio e que é cada vez mais elevar o nome do batalhão para a sociedade amazonense e para toda a população. A polícia militar hoje e o comando da polícia militar, juntamente com toda a tropa da polícia militar, está feliz pelo aniversário do 1º Batalhão de Choque, batalhão que cumpre diversas missões, diversas missões para a sociedade amazonense, cumpre policiamentos de choque a pé e motorizado, reintegração de posse, cumpre a manutenção de alguns distúrbios civis que acontecem, cumpre a estabilidade quando o sistema prisional se desestabiliza. É importante a ação dos componentes do 1º Batalhão de Choque, dos policiais militares choqueanos, pelo comprometimento e pela destreza nas suas missões. Parabéns ao 1º Batalhão de Choque, em nome do comando da instituição, do coronel Ayrton Norte, do coronel Mouzinho, subcomandante, do coronel Negreiro, chefe do Estado-Maior. Obrigado a todos os policiais do 1º Batalhão de Choque, pelo seu trabalho, pelo seu desempenho nas missões que lhes são imputadas. Obrigado a todos. Polícia Militar do Amazonas. Servir e proteger.